Música Olá, o Jornal da Câmara já está começando. Devido ao aumento de registros de assaltos a ciclistas, o vereador Rafael Militão do MDB pede reforço no policiamento e monitoramento das ciclovias em Sorocaba. A gente foi procurado por ciclistas, inclusive eu pedalo também. E a segurança, principalmente à noite, está precária. Por quê? Tem muitos lugares que está havendo muitos pontos, está havendo muito assalto. E às vezes até nesse assalto as pessoas estão sendo agredidas pelos bandidos. Então eu estou entrando com um pedido aí para que se intensifique o policiamento aí nas ciclovias. E por que não aumentar até a segurança pelas câmeras também. E, claro, a ronda da polícia militar e da Guarda Municipal de Sorocaba. O vereador Silvano Júnior, do PV, protocolou o requerimento solicitando da Prefeitura o recape da rua Nicolau Perrella, na Vila Progresso. O parlamentar conta que a iniciativa atende um abaixo-assinado feito por moradores da região. Foi procurado por vários munícipes ali, entrei até com um abaixo-assinado, para pedir no recape dessa rua. Há quase 40 anos que não tem manutenção nenhuma, mas é uma das ruas mais antigas do nosso bairro. Então eu estou entrando com esse requerimento aí, para que possa fazer essa manutenção dessa rua, da Nicolau Perrella. Não tem manutenção, só tem tapa-buraco. Então vai ficando um monte de... Ficar marcado só de tapa-buraco. Então eu estou pedindo um recato urgente. Para entrar em contato com o vereador Silvano Júnior, pelo telefone 3238 1131. E pelo e-mail silvanojr.com.br. O projeto de lei do vereador Anselmo Neto, do PSDB, quer regulamentar a resolução federal que trata do transporte de pacientes atendidos pelo SUS em situação não emergencial para tratamentos dentro e fora de Sorocaba. Tem uma resolução federal da Secretaria Nacional da Saúde, onde já determina que em cada município haja uma central de regulação, além da que já existe, que também possa fazer a regulação de quem vai viajar para fora nos casos não emergenciais. Pacientes que têm que fazer exames clínicos em outras cidades, tanto em ambulância como em carros da prefeitura. Hoje em Sorocaba tem um funcionário, um servidor público que cuida disso. E esse projeto de lei faz com que essa resolução federal seja regulamentada também em Sorocaba. Passando para a regulação da saúde, também essa questão. Então a regulação vai dizer quem será internado na cidade, quem não será internado e quem irá para viajar, para fazer exames fora da cidade, mantendo uma única central cuidando dessas situações. Comissão Especial de Estudo do Transporte Público esteve em Brasília para conhecer o sistema de passe livre para estudantes no Distrito Federal. O vereador Fausto Pérez, do Podemos, explica sobre o projeto que a Câmara está desenvolvendo para inserir o benefício em Sorocaba. Eu estive em Brasília com a Comissão Especial de Estudo do Transporte Público, no qual eu sou o presidente, membros vereadores Wanderlei Diogo e Vitão do Cachorrão. Fomos acompanhar o trabalho que é feito na CEMOB, na Secretaria de Mobilidade e Transporte lá de Brasília, na questão do passe livre para os estudantes. Uma coisa que eu já estou trabalhando aqui desde o começo da nossa legislatura, desse ano 2017, 2020. E nós vamos buscar alternativa para ver se nós conseguimos implantar aqui na cidade de Sorocaba o passe livre para os estudantes. Brasília tem hoje passe livre para os estudantes na rede municipal, rede estadual, como Londrina também tem para a rede municipal, estadual e também a rede particular. E nós fomos lá buscar qual é a forma que eles fazem isso, concede esses benefícios para os estudantes. E tem vários motivos, nós estamos buscando agora situações que possam dar essa alternativa aí. Aqui em Sorocaba o estudante paga 60% do valor da passagem. Então nós estamos trabalhando para melhorar essa condição para os estudantes de Sorocaba. E buscamos aí outras alternativas, que é para reduzir o preço da tarifa que nós pagamos aqui em Sorocaba. Hoje a tarifa mais cara do Brasil, Jean, é aqui do transporte público de Sorocaba. E também nós estamos buscando uma condição melhor para isso. E tem condições para esses novos ônibus que estão chegando aqui em Sorocaba agora. Tem um novo combustível que é o biodiesel, que é um custo menor, que não polui e gera um custo menor. Reduzir o custo que a empresa tem nos seus insumos vai passar para a passagem dos usuários. Então quer dizer, nós estamos trabalhando. A comissão apanhou bastantes detalhes. Fomos atendidos lá pelo senhor Fábio Damasceno, que é o secretário. E estamos aí terminando agora o nosso estudo para apresentar aqui na prefeitura. Eu quero dizer que a primeira visita que nós fizemos na cidade de Londrina, ela trouxe uma posição muito positiva. Porque nós conseguimos agora que a empresa comprasse mais 30 novos ônibus para integrar na sua frota, que é a menor do que o município, com o mesmo porte de Sorocaba. E também com mais qualidade, que é o ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com vaga para dois cadeirantes que não tinha. Então o nosso estudo está dando certo, o trabalho que a comissão está fazendo está sendo muito bom para a cidade de Sorocaba. E eu acredito que daqui a mais alguns dias nós tenhamos aí mais alguma surpresa para melhorar a questão do transporte público aqui na cidade de Sorocaba. Anúncio do fechamento da unidade pré-hospitalar da Zona Leste causa indignação na Câmara. O vereador Fernando Dini, do MDB, diz ser contra a decisão que vai afetar milhares de pessoas que são atendidas mensalmente na UPH. Tudo que vem trazer um desserviço para a saúde, para a segurança, para a educação, sou completamente contra. Não podemos admitir o fechamento da UPH da Zona Leste por conta de prestar um serviço de qualidade, de excelência, não somente para aquela região, mas para toda a Sorocaba. Temos hoje uma região, a região leste, aproximadamente 200 mil pessoas e lá na UPH da Zona Leste aproximadamente 32 mil atendimentos mês. Então não podemos deixar que essas pessoas que recebem um tratamento digno, elas tenham esse desrespeito. A saúde tem que avançar, não pode retroceder. Sabemos que nos próximos meses o plano de gestão do governo irá ser muito bem-vindo, muito bem-posto para toda a nossa cidade e todos os habitantes. Temos sim que dar ao governo a chance da modificação, do aprimoramento, Mas não podemos deixar em momento algum que a população sofra com alguns retrocessos, que é esse do fechamento, do anúncio do fechamento da UPH da Zona Leste. Então você que participa do nosso mandato, dê as suas opiniões, faça as suas críticas. O nosso site é o www.fernandodine.com.br. O nosso telefone é o 3238 1148 e claro que só iremos avançar, conquistar o melhor para você através da sua participação. E assim iremos construir uma Sorocaba cada vez melhor. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. O Jornal da Câmara vai para um trabalho. O Jornal da Câmara vai para um trabalho. Já o vereador Francisco França, do PT, afirma que se a decisão de fechar a UPH não for revogada pelo prefeito, a Câmara deverá fazer uma obstrução coletiva e não votar projetos enviados pelo Executivo. Na Casa hoje se manifestou todos os vereadores contra o fechamento da UPH, então isso tem que ter uma ressonância lá no Executivo, porque ele sabe que o governo municipal não governa a cidade sem o apoio da Câmara. Se ele não atender esse pedido, a minha sugestão é que nós, a partir de terça-feira que vem, quando a Secretária de Saúde vem nesta Casa para dar explicação, se ela não trouxer uma solução que é a revogação desse fechamento, que nós façamos uma obstrução coletiva nesta Casa, não votando nenhum projeto que venha do Executivo até que se resolva a solução. É um jeito que esta Casa pode contribuir para fazer o prefeito voltar atrás e continuar atendendo a população da Zona Leste. Transporte Coletivo Municipal fica paralisado por uma hora em manifestação contra o prefeito, que teria desrespeitado um motorista durante a ação de fiscalização. O vereador Irineu Toledo, do PRB, desaprova a iniciativa que prejudicou milhares de passageiros. Briga por nada. Por quê? Porque o prefeito, na minha opinião, não precisaria estar lá, em loco, para tratar deste assunto diretamente com o motorista, discutir com o motorista. Existe a Urbis, o secretário Franquinho, o presidente da Urbis, que acionasse a empresa para resolver essa questão da reclamação que as pessoas estão fazendo a respeito de ônibus não pararem. Apura por que não está parando. O motorista alega que está muito cheio o ônibus, manda por mais ônibus. Se a empresa não colocar, pune a empresa. Não pode punir o trabalhador. O trabalhador é o único que não pode ser punido porque ele paga por esse serviço. Bom, aí em retaliação a isso, ao fato, como disse o vice-presidente do sindicato dos motoristas, que o prefeito Crespo foi lá botar o dedo no nariz do motorista, que não deveria, não precisaria. Agora, o sindicato, por outro lado, meteu o dedo no nariz de milhares de sorocabanos. No horário que todos estavam saindo do trabalho, eles paralisaram, fecharam a cidade, fecharam as principais avenidas e complicaram a vida de quem não tem nada a ver com isso. Complicaram a vida de quem já está sofrendo com o transporte público. Agora, isso para mim é uma desinteligência porque o sindicato tem outros meios para fazer com que o prefeito responda se é que eles acham errado, o prefeito se defenda se é que ele acha certo. Agora, eu costumo dizer, entre o mar e o rochedo, quem leva a pior é o marisco. Ou seja, a população que não tem nada a ver com essa história, sofreu nesta noite passada, sabe, algo estarrecedor. Quer dizer, uma desinteligência, repito, poderia ter sido resolvido de outra maneira. Agora, é óbvio que o sindicato quer sempre mostrar força, quer mostrar que tem poder. Mas mostrar que tem poder em cima, sobre quem não tem nada a ver com essa história, assim é muito fácil. Use o seu poder, a sua força, sobre quem foi lá que no entendimento deles foi errado. Agora, o que a população tem a ver com essa história? Para eles paralisarem, se utilizarem de um sistema público, que não é deles, eles não mandam no sistema, são funcionários, paralisar tudo. Pessoas perderam o exame médico, pessoas perderam a aula, perderam prova. O comércio que trabalha, os shoppers, perderam faturamento. No que que isso contribuiu? Eu não vejo nenhuma contribuição para a população com esse ato. A ação de fiscalização do prefeito foi realizada na linha de ônibus que atende o bairro do Cajuru e que, segundo o vereador João Donizete, do PSDB, tem registrado constantes atrasos e prejudicado todos os moradores daquela região. Na verdade, eu já falei, acho que tive a oportunidade de falar aqui na TV Legislativa, umas 3, 4 vezes sobre essa questão, vinha denunciando, até que acabou gerando esse estresse de parada do ônibus em protesto, por duas horas, em função de uma desinteligência que possa ter ocorrido entre o prefeito e um motorista de ônibus. O que eu quero dizer é o seguinte, a comunidade do Cajuru vem sofrendo há mais de um mês de um boicote com relação ao sistema de transporte da linha 31, linha Cajuru. A nossa linha de ônibus é de 15 em 15 minutos, a intermitência entre um e outro e passou a ser de uma em uma hora, impactou profundamente todos os usuários de ônibus da linha Cajuru, que é a única linha que abastece aquela região, atende aquela região, que é a mais extensa da cidade de Sorocaba. E nós não entendíamos por quê, apesar de que falta ônibus, apesar de que é deficitário uma série de atendimentos, apesar de que há uma superlotação nos ônibus, não justificava, nós estávamos brigando para que se colocasse mais ônibus e foi colocado, mas não justificava um atraso, um boicote de uma hora nos ônibus e os ônibus andarem em comboio. Então, isso está sendo colocado de uma maneira agora enfática por nós, porque isso tem que ser resolvido e quem está fazendo isso tem que ser realmente punido. Então, falha o poder público, não deixa isso acontecer, prestamos serviço de péssima qualidade para o Cajuru, falha também a empresa que presta esse serviço, que deveria estar com fiscais observando essas questões que nós estamos denunciando já há muitas semanas. Então, teve que ter uma atitude extremada que nem essa, onde os profissionais que transportam e os motoristas foram, de certa forma, teve esse atitude com o prefeito e a partir daí o sindicato faz esse protesto separado em uma hora para chamar a atenção do sofrimento do povo do Cajuru, que estava há um mês abandonado com relação ao serviço de transporte coletivo. Então, fica aqui os nossos registros que até ontem nós estávamos sendo boicotados com relação à qualidade do serviço de transporte coletivo na nossa região. Em visita a Sorocaba, o governador de São Paulo, Márcio França, esteve na Câmara Municipal para apoiar a Frente Parlamentar Regional em Socorro à Saúde. O presidente do Legislativo, o vereador Rodrigo Manga, do DEM, conta que o chefe do Executivo Estadual prometeu investimentos para a área da saúde na cidade. Na verdade, foi uma visita importante, ele veio aqui para apoiar a Frente Regional em Socorro à Saúde, onde o qual o seu presidente e outros 48 municípios participam, vereadores dessa Casa de Lei. São mais de 500 vereadores da cidade de Sorocaba, a região, o Estado vive um momento de caos na saúde, as pessoas têm as suas cirurgias desmarcadas, as pessoas, infelizmente, são debochadas debochadas pelo poder público, quando precisam da saúde, não encontram, pagam impostos caríssimos. Então, é uma vergonha a saúde na nossa cidade. E ele veio aqui em apoio à Câmara Municipal, prometendo melhorias, em especial no hospital regional, no antigo hospital regional, para que venha ter um atendimento adequado à população e aos seus pacientes. Pessoas com câncer, teve cirurgias desmarcadas três ou quatro vezes. Então, eu fiquei muito feliz com a visita do governador, o vereador Nenê também estava presente, outros vereadores, e isso é importante para a nossa cidade, que agora venham investimentos na área da saúde, que a pessoa pode perder tudo, mas se tiver saúde, ela consegue caminhar em frente. E o Jornal da Câmara já está terminando. Nós voltamos com uma nova edição na próxima semana. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Sorocaba. E para saber ainda mais sobre o trabalho dos vereadores, acesse nossos canais de comunicação na internet. O nosso site é o www.câmarasorocaba.sp.gov.br E a nossa página no Facebook é facebook.com.brcâmarasorocaba. Até a próxima edição.